Música Boas nozelas, eu sou a Miquinhas e bem vindos ao meu canal Estamos aqui para mais um grande episódio de Batman The Telltale Series Espero que vocês vão gostar, se este é o primeiro vídeo que estás a ver aqui do meu canal Passa na descrição ou então tem um cartãozinho com a playlist e vê desde o inicio Os primeiros três episódios foram gravados em livestream com o Crowdplay Que é o sistema da Telltale, da empresa que permite que as pessoas que estão a ver possam também escolher Eu subi até cá acima que eu estou aqui sem andar Tenho que respirar E que permite às pessoas escolherem, ter as decisões e votar Comigo também, o que é muito porreiro, mas como eu estou em Portugal E em princípio, acho eu, este é o último episódio Ou a última parte do episódio 4 Eu já estou a voar para a Inglaterra neste momento Por isso, a partir da semana que vem, em princípio, já começo a ver vídeos lá Em Aguiar Jesus, eu hoje estou toda louca Em Inglaterra Quer dizer, Aguiar Que eu vivo na terrinha de Aguiar Bem, vamos lá continuar a nossa aventura O Oswald está todo chato Está todo puro Ok, vamos já começar com a ação Ele está com um Google Watch Google Glass Google Glass, olha Você é um idiota Você parece bem confiante É um Google Glass Como é que a senhora de Arkham está envolvida? Cala a boca com a porta Não sei o que Ela não vai responder, não é? Ah, você vai dizer? Não sei o que Ok Olha E aí Vai pelo outro Está bem Estamos fazendo Não sei o que O saco Eu vejo É O saco ました Pretty flashy Oh my god Fogo! Deixei o Lucio E ele não fez nada de jeito Two down Oh oh, isto é uma trap, isto é uma trap Shift there Ué, não consegui Oh no, ele vai fechar aquilo What? Ele gosta de porrada Andala amigo Isto estamos feitos de bifo Feitos, feitos, feitos Caralho Iiii, está tudo podre O que? 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 MULK SMASH Jesus, Jesus, Jesus Jesus O que? O que? Nossa, que violencia Shift there Epaa One Two Ooooo Oookay It's time To kill ya Yeesh Tá quase a fazer o combo, tá quase a fazer o combo. Calma, calma. Jesus! What? Ih, vou fazer agora o combo. Um combo combo! Andam lá, fazem um combo combo. Cheeeeeease! Bombo combo! Olha, olha, olha! Psycho? Como é que és? É melhor ficar onde está. A evolução já era. Você deveria sentir. O que é que? Não quer ela, não sei se vai gostar de você. Estou perdendo a ciência. Quando ela está pronta... Ela está usando-te, estúpida. Yeah! Prende ele. Não vamos ser violentos. Destrói a caixinha. A força! Tomarei! Já está tudo a funcionar. Jesus! Nossa! Não, 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 não! Epa! 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 O que é que se passou? Não! 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 Espere e coloque uma luta. E 3.1% dos jogadores optaram por explorar a influência da polícia de Gotham para sair. Fogo. Jesus, ok. A maioria é fixe. Sobernar autoridade ao ponto de segurança do Harvey. 56.1% dos jogadores escolheram intimidar o Harvey com o Batman em vez de arrascar a fúria dele como o Bruce. Também concordo porque eu até gostava de saber como é que ele ligaria a fugir ali da cena da polícia. Você impediu o Harvey ou o Oswald? 56.1% dos jogadores escolheram impedir o Oswald. Destruíram a tecnologia e arriscaram que o Harvey destruísse a casa. For the greater good. É o que eu costumo dizer. Foi um sacrifício e valeu a pena. Por acaso até fizemos a maior parte... Ya. Tá porreiro. Fizemos as cenas quase todas que a maioria do... People. Pessoal. Era o que eu queria dizer. Conseguiu. Este episódio e 4 está muito bom. Espero que tenham gostado. Vem aí mais. Em princípio acho que é dia 15 de dezembro. Se eles não alterarem a data vem aí a Season 3 de The Walking Dead. Por isso espero que vocês gostem. Eu sou a Miquinhas. Fiquem por aí. Muito obrigada por todo o apoio. E... até. Atés constações. Adeus. Ades.